Motor Mercedes é o melhor de 2026 até o momento e chances maiores de Verstappen se juntar a Mercedes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e todo mundo já sabe que a Mercedes está de olho em Max Verstappen, Toto Wolff já deixou isso público, não é novidade para ninguém, só o que nós temos agora é uma matéria lançada hoje, 3 de abril de 2024, assinada pelo Rafael Bach lá no F1 Insider, que como qualquer portal nós precisamos sempre pontuar aqui que a gente parte do princípio de que o cara está falando algo que tem um mínimo de base, mas ainda assim vou colocar aquele selo rumor aí para vocês, porque precisamos de uma confirmação, pode ser que isso seja confirmado daqui a um mês, pode ser daqui dois anos, pode ser daqui cinco, seis anos, como foi o caso do Hamilton com a Ferrari, que ele confirmou que havia negociações já há alguns anos, enfim. Então saiba que é um rumor, mas um rumor que dadas as falas do Wolff recentes e todos os acontecimentos, tem boas chances de ser verdade. Então antes de aprofundar, lembrando que tem as camisetas da Paddock BR, as melhores camisetas de Fórmula 1, recomendo que você compre com o cupom Ressaca F1, o link está na descrição, você não vai se arrepender e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards lançou o pack de Norburgrim do Aceto Corsa Competizione em promoção. Você que gosta do simulador, está aí na descrição o link também, fique à vontade. Bom, vamos lá então, vamos destrinchar um pouquinho o que está sendo dito pelo F1 Insider, mais uma vez lembrando, trate como um rumor inicialmente. Bom, pulando para a parte que interessa é o seguinte, primeiro, de acordo com o F1 Insider, 90% dos funcionários da Mercedes querem Max Verstappen na equipe, então o Totolfo já teria o apoio da sua base ali, dos seus funcionários na fábrica, 90% é muita gente, considerando que a Mercedes tem aí centenas, até mesmo chegando na casa dos mil funcionários, eu não sei se tem pouco mais de mil, mas enfim, você tem um apoio muito forte para a possível chegada do Max Verstappen. O segundo ponto importante aqui é o seguinte, e essa informação é fundamental na verdade, porque ela vai confirmando aquilo que nós estamos falando há muito tempo para vocês nesse caso do Verstappen, que é o que? De acordo ainda com o F1 Insider, a Mercedes hoje tem os melhores números dentre os motores de 2026, aqueles que estão sendo desenvolvidos para um novo regulamento, então a Mercedes teria o melhor motor para 26 e se você assiste aqui os vídeos com certa frequência, deve se lembrar que nós já falamos sobre isso em outros momentos, pegando outras matérias, outros portais como base e parece estar tendo um padrão aí, e esse padrão é o que? A Mercedes tem o melhor motor para 2026. Então essa é uma informação fundamental, ok? Ela é fundamental pelo simples fato que nós estamos começando a ver um padrão e começa então a despontar como, olha, possivelmente é isso mesmo, a Mercedes deve ter o motor mais forte e isso atrai pilotos, isso atrai os olhos do mercado. E é por isso que Max Verstappen estaria, vamos assim dizer, sendo atraído para a Mercedes, até porque também é dito que ele receberia um contrato de embaixador publicitário de longo prazo, o que para ele Verstappen seria atrativo. É curioso isso, porque se você lembrar, o Hamilton queria um papel de embaixador e também ali de apoio às causas dele e a Mercedes ficou ali causando problema com o Hamilton. Então para contratar o Verstappen, eles estariam dispostos a fazer aquilo que não fizeram com o cara que ganhou seis títulos com eles de pilotos e sete de construtores, parece um pouco estranho, né? Mas pode ser a cartada do Toto Wolff para tentar voltar às vitórias e a gente tem que lembrar uma coisa também, né? Negócios são negócios. O amor, as juras de amor só perduram enquanto você está vencendo. Eu falo isso há anos para vocês e a ida do Hamilton para a Ferrari é um exemplo muito nítido, claro, notório, porque enquanto estava vencendo era a Mercedes para cima e para baixo, parou de vencer, assinou um contrato com a Ferrari e pegou até mesmo a Mercedes de surpresa. Então bem interessante essa questão contratual que está sendo colocada pelo F1 Insider. Mas se você acha que para por aí, não, não para. Também é dito que para acelerar esse processo aí de negociação com o Max Verstappen para ele estar assinando com a Mercedes já para o ano que vem, etc., Toto Wolff estaria já investindo na contratação do braço direito de Adrian Newey na Red Bull, Pierre Walsh. Pierre, inclusive, teria um relacionamento muito forte com o Verstappen, mais até do que o Verstappen tem com o Newey, por exemplo. Então seria a grande cartada da Mercedes para contratar o Verstappen, é um combo. Você deve estar vendo aqui comigo agora, ó, melhor motor para 2026 em teoria, contrato de embaixador publicitário de longo prazo e também a contratação do Pierre Walsh. Seria um belíssimo combo para tentar a contratação do Max Verstappen. E aí, mais uma vez, eu vou refutar o pessoal que está falando, ah, não faz sentido o Verstappen sair da Red Bull. Se o Verstappen está olhando para 2026, sim, faz sentido. Por quê? Tudo que nós temos até o momento, que já saiu em diversos portais, é o motor Red Bull não é grande coisa, pelo menos nesse momento inicial, e o motor Mercedes é o melhor. Então se o Verstappen está querendo pensar no seu futuro a longo prazo, no próximo regulamento, então uma mudança de uma equipe que aparentemente não está tão bem assim para o próximo regulamento para uma que aparentemente vai vir muito forte, faz sentido. Então ele sacrificaria 2025 para poder ter um 26, 27, 28 ali forte. Só que, claro, é um tiro no escuro. Eu falei isso hoje mais cedo no vídeo do Carlos Sainz. É um tiro no escuro. Por quê? Porque no final das contas, ninguém sabe onde as outras estão. A Mercedes pode ter números espetaculares nas simulações, só que eles não sabem se os dados da Red Bull lá com o seu motor ou da Ferrari ou da Honda que vai para a Aston Martin e tudo mais, ele não sabe se os dados são também tão bons quanto. Então é um tiro no escuro. A grande verdade é que independentemente da decisão do Verstappen, toda e qualquer equipe que ele for, mesmo que ele permaneça na Red Bull, vai ser um tiro no escuro. Ele não sabe se vai ter um carro dominante. Ninguém sabe. Talvez o Hamilton lá, quando mudou para a Mercedes e tal, ele tivesse uma ideia por conta da Mercedes já ter o domínio da tecnologia. Beleza, você pode argumentar isso. Mas nesse caso em específico do próximo regulamento, você não tem uma equipe despontando como clara, franca favorita por conta da tecnologia. Pelo contrário, é novo para todo mundo. Tem coisas, elementos ali que já estão atualmente, mas você tem coisas que o pessoal vai aprender a fazer. E é aí onde fica a questão Verstappen. Verstappen talvez ele tenha que levar mais em consideração o ambiente Red Bull, afinal ainda está tendo todo o caso do Christian Horner, que está se estendendo agora para outras esferas. Você tem a briga Áustria e Tailândia. Você tem uma série de fatores acontecendo dentro da Red Bull. Então o Verstappen vai ficar, vai para a Mercedes, vai para a Aston Martin, vai para não sei aonde? Não sabemos. Porém, faz sentido, preste bem atenção no que eu vou falar, faz sentido uma mudança para a Mercedes baseado no que tem saído até o momento. E se isso é o que está chegando para a gente, você pode ter certeza que o que está chegando para o Verstappen, para os mecânicos, para as pessoas dentro da Fórmula 1, é muito mais. Você tem muito mais informações, você tem muito mais certeza das coisas do que o que sai aqui para nós, meros mortais que gostamos de acompanhar notícias, etc. Então trate, mais uma vez, como rumor, mas entendendo que sim, hoje a Mercedes está despontando, de acordo com os relatórios, a grande favorita em termos de motor para o próximo regulamento, enquanto a Red Bull desponta como uma das piores, pelo que está sendo dito, e essa mudança da Mercedes, no caso Verstappen para a Mercedes, pode acontecer. Então é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, quero saber se você vê com bons olhos, se você sabe de mais alguma coisa, você viu em alguma outra matéria, alguma outra coisa interessante, fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, grande prêmio do Japão chegando, faremos a nossa cobertura normalmente, e não se esqueça de entrar nos links dos parceiros aí embaixo na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!